Oi gente, é a Evelyn Rodrigues aqui em Las Vegas. Hoje eu tô ao lado da ex-campeã do peso palha, Jéssica Batistaga. Esse ano eu não parei, né? É um camp constante, sem fim. Eu tô tipo a caverna do lagão. Nunca consigo voltar pra minha casa. Fala pra gente aí, quantas lutas você já fez esse ano? Bom, a gente tá indo pra quinta luta esse ano. Por mais que eu esteja vindo de três derrotas, né? Eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho dentro do octógono e voltando com essa esperança de poder voltar ao caminho das vitórias e ter a chance de poder disputar o cinturão, né? Que é o meu objetivo, né? Ela começou o ano, na verdade, ganhando da Lauren Murphy. Aí peguei a luta em cima da hora com a Erin. Erin Blanchfield. Aí você acabou perdendo, foi aqui em Vegas. Isso. Aí depois marcamos a luta com a Yan Xonan. Aí eu perdi também a luta no primeiro round. Mas já no peso palha. Já no peso palha. Aí já voltei pra minha categoria de 52 quilos. E depois marcamos a luta contra a Tatiana Soares. Também acabei perdendo no segundo round. Mas eu tava conversando com o meu mestre e ele falou assim, Jéssica, o nível que a gente tá lutando, qualquer simples erro pode ser o fim. E ela tem uma parceira de sparring agora, que é uma ex-adversária? É isso mesmo. Estou treinando com a Tatiana Soares. E ela é super simpática, assim, não tem essa de rivalidade, de rixa. E vai ser bom, mas acho que vai ser interessante ter uma revanche com ela depois de passar algum tempo treinando com ela. Acho que é a primeira vez que eu venho te entrevistar e que você tá num lugar mais sozinha, mais na sua, né? Eu tinha que mudar minha vida. Eu tinha que trazer novos ares e repaginar tudo que tava confuso, sabe? Então eu acho que agora eu tô conseguindo ser a Jéssica de verdade. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco. A gente acompanhou você jogando futebol, né? Aqui em Las Vegas, só a Jéssica de menina no meio ali do time. Como é que é? Um pouquinho de cardio ali? É um jeito de você já começar a relaxar? Faz parte do camp também, né? Um momento de descontrair, já também envolvendo a questão do cardio, do treino. É um momento que eu não tô focada 100% na luta. Eu tô focado em relaxar realmente, fazer gol, e dar risada e brincar. Então assim, faz uma diferença muito grande. E aí quando eu tô em casa, eu busco outro tipo de lazer, né? Que aí eu vou mais pra parte mental de montar o Lego. Vou te falar, gente, é difícil. Mas o Lego também é um pouco pra não comer, não é? Eu te falo, você fica tão concentrada, Evelyn, em montar as pecinhas ali, Eu pego uma xícara de café, entro ali dentro, distrai muito a mente. E tira o foco também de querer ficar comendo o tempo inteiro. Porque quando você entra de dieta, é automático, né? O teu cérebro já fala assim, você não vai comer nada, não? Agora a luta com a Mackenzie, como é que foi essa negociação, assim? Então, já era uma luta que tinha sido cogitada há um tempo atrás, né? Quando eu tava vindo de Vitória. E aí acabou que a Mackenzie não aceitou, não queria lutar. Eu acho que agora, por eu estar vindo de derrota, né, gente? E realmente isso aí faz uma diferença muito grande. Quais são os desafios que a Mackenzie traz pra você, Jéssica? Porque assim, 26 lutas no UFC já enfrentou praticamente todo mundo, né? A gente sempre tem que estar com o potinho vazio, né? Pra você adquirir novos conhecimentos. A Mackenzie vem fazendo isso, né? Ela vem melhorando na parte da trocação. Eu tô indo muito focada pra essa luta pra defender queda. Encostou o bumbum no chão, é levantar igual uma louca e falar assim, aqui não. Aproveita, então, já chama todo mundo pra assistir sua luta, né? Tem transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, gente. Quem não assinou, assine já, mas conta aí pra gente. Chama a galera aí que a gente pode esperar desse combate. Dia 11 de novembro vai ter Jéssica Andrade, Mackenzie Der, dentro do octógono do UFC em Nova York, no UFC 295. Vão ter muita luta boa. Pô, patrão. Pois é, eu só tô esperando o resto do card aí, porque eu já tô vendo que, olha, vai ser difícil ganhar bônus, viu, nessa noite. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti